Podcast Tudo é ADM Olá, seja bem-vindo a mais um programa Tudo é ADM, o podcast do CRARJ. E hoje nós vamos falar sobre tendências comportamentais, sobre treinamentos comportamentais, com o administrador Humberto Lobão, que é o meu convidado aqui de hoje. Tudo bem, Lobão? Seja bem-vindo. Tudo bem, Érica. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja para que hora que passar. E estou aqui muito honrado com o convite e feliz por estar aqui nessa casa, que também é minha casa. Com certeza. E, Lobão, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência nessa área. Você que tem um doutorado nessa área, fala um pouquinho. Ainda não tenho doutorado. Eu não fiz doutorado porque ainda não tive tempo. Eu preciso trabalhar. Se você faz um doutorado, você tem que parar de trabalhar. É verdade, é verdade. Um mestrado já é difícil, né? Eu comecei como contador na minha vida, né? Eu sou velho. Então, na minha época, ser contador era algo muito importante, porque os pais sempre falavam, ó, toda empresa precisa de um contador. Então, quem é contador tem emprego. E aí, eu comecei como contador, mas rapidamente eu vi que não é o meu perfil, sabe? O meu perfil não é tão técnico assim, não é tão de conformidade, tão analítico. E eu descobri o marketing na minha vida. E aí, enveredei pelo marketing, que tem muito mais a ver comigo, com o que eu gosto de fazer. E dentro do marketing, eu descobri o comportamento, as ciências comportamentais. E foi daí que eu migrei para fazer coaching, treinamento em coaching no Instituto Brasileiro de Coaching. Fiz gestão de pessoas, me pós-graduei em gestão de pessoas. Por acaso, eu sou jornalista também e me pós-graduei em jornalismo esportivo. E fui, avancei fazendo PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é algo que mexe muito com o comportamento e tem a ver com o marketing. E o marketing, você sabe, quando eu descobri no marketing, que o marketing é o poder. Aliás, é a descrição melhor de marketing para mim. O marketing transforma desejo em necessidade. Então, isso aí diz tudo para o marketing, faz isso mesmo. Você tem o desejo de chupar um sorvete. Dependendo da propaganda, da imagem que você vê, aquilo para você é caso de vida ou morte, você tomar aquele sorvete. Aí o marketing tem o poder de fazer isso. E aí fui, achei, eu sempre acho que tem a necessidade de se especializar mais. E me especializei, me pós-graduei na PUC, em ciências da saúde, uma especialização em neurociências e comportamento. E aí encaixou totalmente tudo o que eu queria fazer dentro dessa área. E aí trabalho com isso há 10 anos, mais ou menos. Especificamente comportamento. E como você fala muito sobre essa questão de comportamento, coach, a sua área de atuação. Como a prática de autogestão emocional, saber lidar com as suas emoções, promovida nos treinamentos comportamentais, pode ajudar a gerenciar o estresse e a pressão que a gente sofre no trabalho todos os dias. A gente fala muito de burnout, a gente fala muito de esgotamento profissional. Mas como lidar com isso? Como se autogerir para evitar esse tipo de coisa? Érica, para a gente se autogerir, a gente primeiro precisa se autoconhecer. Nós precisamos sempre tentar praticar o autoconhecimento, o estudo de nós mesmos. Seja através de nós, com a sua própria ajuda, com autodidatismo, lendo, tentando entender, com a ajuda de alguém externo. Mas quando você se conhece, você conhece o seu poder, você conhece o que você é capaz. E, partindo daí, a autogestão, para você gerir as suas emoções, fica um caminho mais fácil para isso. Porque a emoção é algo que aparece de repente. Tem até aquelas seis expressões de emoções que são raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa. As emoções básicas, que isso aí acontece e é expressa no rosto. E em todas as nacionalidades, em todos os povos, são parecidas. É do ser humano isso. Se você conseguir gerir a sua raiva, no momento de raiva, só você se conhecendo, você consegue praticar isso aí. Então, você precisa praticar o autoconhecimento. Que é para que essas emoções não se transformem em sentimentos. E esses sentimentos não se transformem em comportamentos. Enquanto ela for emoção, você consegue dominá-las e dissolvê-las. Mas, primeiro, precisamos praticar o autoconhecimento. Então, esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Auto-se conhecer para depois se autogerir. E quais você acredita que são os primeiros, os principais desafios no desenvolvimento das competências comportamentais? Essa dificuldade de autoconhecimento? A dificuldade de dar o primeiro passo? Ou é alguma coisa mais externa? Como é que você vê isso? Olha, é muito difícil. Sabe por quê, Érica? O que é um comportamento? Comportamento é genético. 20% a 30% é genético. O restante é a educação que você recebe dos seus pais. É a convivência que você tem com pessoas. E o que você internaliza para você resolver por você mesmo. Ou seja, ambiente é fundamental no comportamento. O ambiente que você vive desde pequeno até hoje é fundamental no comportamento. E o ambiente vai modificando o seu comportamento. Se você mudar para um outro ambiente, você acaba se comportando de maneira diferente. Então, essa é a grande dificuldade. Cada pessoa traz o seu comportamento de nascência, ou seja, da sua genética, do que aprendeu com seus pais, da educação que teve, e vem todos convergindo em um ambiente de trabalho. E como é que você faz que isso seja uma coisa parecida para todos? Então, você lidar com um comportamento é difícil, porque são diversos. Você mudar o comportamento de uma pessoa é mais difícil ainda, porque é tudo aquilo que ela traz e acredita desde sempre. Então, não é fácil. É treino. Mas se você não treinar, se você não praticar, se você não tiver alguém para ajudar, a direcionar o seu comportamento, você nunca vai mudar. E a mudança é necessária sempre. A única constante do universo é a mudança. É verdade. É interessante essa frase que você colocou, sobre essa carga que cada pessoa traz e que acaba se juntando no ambiente de trabalho. Então, você acredita que essa questão comportamental acaba um influenciando o outro, trazendo um pouco de si para o outro? Porque, imagina, uma sala com 10 pessoas. Todo mundo trabalha junto ali, 10 pessoas na equipe. São 10 comportamentos diferentes que precisam convergir muitas vezes em um resultado só. Como que você avalia isso? E como melhorar essa inter-relação desses comportamentos? Olha só, existe um estudo, né? A metodologia DISC, que faz análise comportamental, foi criada por um psicólogo americano de Harvard, William Moulton. Ele falou que o homem, o ser humano, possui quatro comportamentos. Isso é antigo. Hipócrates também já falava isso. Dominance, influence, stability e compliance. Que, traduzindo e trazendo aqui para a linguagem do nosso assessment, que é executor, que é o dominante, que é aquela pessoa que trabalha, que vive o resultado. Ele quer resultado, ele quer gerar resultado. É aquele cara que, aparentemente, é um líder, porque ele quer comandar todo mundo e tal. Não significa que seja o melhor líder, mas ele, como ele trabalha por resultados, até mesmo desprezando a questão de relações, se for necessário, ele quer performar. O influence, que é o comunicador do nosso assessment, ele é a pessoa que quer conseguir os resultados através das relações. Ele gosta de pessoas, ele gosta de influenciar pessoas e de ter, de agradar pessoas. O stability, que é o nosso planejador, que nós chamamos, é a pessoa que também gosta de lidar com pessoas, gosta de gerir conflitos, mas é uma pessoa que é meio preso em questões de mudança. Ele não se sente muito confortável com mudanças repentinas. Ele é aquele cara pragmático com as coisas que ele faz. E o ser de compliance, que nós chamamos do analista, essa pessoa é aquele cara que gosta de trabalhar em silêncio, com calma, quieto. Ele presta atenção a detalhes, ele se importa com isso. Então, você tem esses quatro perfis. Dentro dessa sala de dez pessoas que você colocou, com comportamentos totalmente diferentes, eles já têm cada... Esses dez, cada um tem sua característica própria de perfil. Pode ser que tenha os cinco que sejam executores, dois que sejam comunicadores, um analítico e um planejador. Que tem essa característica, essa forma de trabalhar, mas com comportamentos totalmente diferentes. Essa é a primeira coisa a identificar, para saber que grupos você vai trabalhar. Porque, em primeiro lugar, aquelas pessoas que estão ali não brigam, não se arrebentam, porque elas estão ali por um objetivo comum, que é trabalhar e ganhar dinheiro. Ganhar seu salário, ir para casa e tal. Então, elas se aturam bem ali, o tempo que der para se aturar. Mas, dependendo de como seja essa relação, vem o que você falou anteriormente. O cara pode ter um estresse, pode estar com problema de burnout, borderline. Ele pode se arrebentar todo por conta dessa relação, que é uma necessidade que ele tenha. Então, quando você treina isso, pega essas pessoas para treinar, para administrar essas suas emoções, essas relações, fica muito mais leve para eles e para a empresa. E essa é uma das funções do coaching comportamental? Essa é uma das funções do coaching comportamental. É você trabalhar isso com equipe, com grupo, que chamamos de coaching group. Você traz a equipe, aí faz acesso, você faz feedback 360 graus, em que um vai falar do outro, o que pensa, o que não pensa. lava-se uma roupa suja, certo? Para o bem comum, para o bem da empresa. E para o bem deles também, porque quando você conhece mais a fundo com quem você está trabalhando, você até muda um pouco o comportamento. Porque dentro de cada pessoa que você vê, tem uma que você não vê, né? Então, você não sabe o que essa pessoa passou, o que é, o que ela fez para chegar até ali. E quando você faz essa lavagem de roupa, as pessoas passam a se conhecer melhor e até compreender, porque umas agem de uma forma, outras de outra. E nesses seus 10 anos de experiências, de experiência com essa área comportamental, cita para a gente algum case de mudanças que você presenciou, que você ajudou, que você auxiliou, para que a gente possa entender, que a gente possa, como é que eu vou dizer, ver na prática a atuação desse coaching comportamental. É assim, é interessante, porque tem efeitos diretos e efeitos indiretos. Você, se fosse um remédio, se fosse uma bebida, alcoólica e tal, se chamaria de efeito deletério. Mas é um efeito benéfico que tem, às vezes, que são os colaterais. Uma vez eu estava trabalhando com uma atleta, atleta de vela, barco a vela e tal. E ela estava com um problema de... Todo mundo dizia que ela tinha boa técnica, mas a performance dela não era muito boa. Mas a performance dela não era muito boa, porque todo atleta precisa cuidar primeiro do físico. Sim. Né? Claro. Você pratica um esporte, o físico está em primeiro lugar. Aí você treina a técnica, treina a sua cabeça para você ter mais força emocional e tal, mas o físico tem que estar ali em primeiro lugar. E o grande problema dela era o físico. aí nós fizemos um trabalho e tal, três meses e ela melhorou muito. E aí ela passou a dizer para as amigas dela e para os amigos que ela fumava e tal e ela deixou de fumar por minha causa. Aí começaram a me procurar os amigos dela que queriam deixar de fumar. Eu falei, não, mas eu não fiz nenhum trabalho para ela deixar de fumar. Eu só fiz ela perceber que ela precisava do físico para praticar o esporte que ela tanto gosta. E para ela melhorar o condicionamento físico dela, o que é que nós tínhamos que fazer? Nós fomos listando o que que poderia ser feito para melhorar o condicionamento físico dela. Treinar mais, correr, aumentar a parte aeróbica, alimentação, sono, vício. Chegou no vício, ela tinha um cigarro. E ela resolveu parar de fumar para melhorar a parte física. dela. Não fui eu que fiz ela parar de fumar. Ela chegou à conclusão que precisava parar de fumar. E esse foi o efeito rebote do coach comportamental para ela melhorar a performance dela. Então, esse é um caso com uma pessoa. Mas eu tenho mais casos com equipes, porque eu não gosto muito de trabalhar individualmente, sabe? Life coach, uma pessoa física direta. Porque as pessoas, a maioria das pessoas não tem força para fazer o que tem que ser feito. Quando ela descobre que ela tem que perder para ganhar, geralmente elas fogem. Ah, tem que fazer isso? Eu tenho que parar com isso? Eu tenho que fazer esse esforço para conseguir isso? Geralmente, elas fogem. Quando elas vêm através da empresa, a empresa coloca uma equipe para ser treinada, elas vêm com a responsabilidade de atender a empresa dela, que provavelmente está querendo mudança. Não é? E se você prestar atenção no estudo de andragogia, que é o estudo de como o adulto aprende, você tem que entender que o adulto aprende, ele precisa de um motivo para aprender. Diferente da criança. Na pedagogia, você vê que a criança, você pega ela e vai dando matéria, vai colocando ela, leva de maneira lúdica e tal, ela vai aprendendo, vai para a escola, assiste a aula, sem entender direito por que está indo. Só depois, quando vai crescendo, ela começa a ir entendendo por que ela vai à aula e por que tem essa necessidade. Mas ela vai, porque é colocado para ir. Tem dia que luta para não ir e tal, mas vai. O adulto, não. O adulto, ele só se empenha se ele souber por que ele está ali fazendo. Se ele entender, isso aí vai melhorar muito, minha performance no meu trabalho, vou fazer isso sim. Ah, isso aqui, minha empresa quer que eu faça. Se eu não fizer, pode ser que ela não goste e me demita. Então, eu vou fazer assim. Ele sempre precisa de um motivo. Então, eu gosto de trabalhar com a empresa porque quem vem pela empresa vem dedicado a participar do processo. E falando em empresa, você, na sua empresa, você tem um trabalho dedicado à parte de offshore. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, como é que é esse sistema. um desafio espetacular, tá? Porque a indústria de offshore, o trabalho offshore, é crítico, né? Por quê? Porque é um trabalho a 160 quilômetros de distância, da costa, em alto mar, né? 200 quilômetros, às vezes, o profissional vai para lá de helicóptero. Ele não vai de barco. Tem barquinho que levam, mas os barcos da alimentação e tal que ficam trabalhando ali no entorno. Mas o profissional, seja o cozinheiro, seja o capitão da plataforma, eles vão de helicóptero. E 50 minutos voando, baixo ali, até chegar na plataforma. Se chegar, tiver uma tempestade lá, eles voltam, não desembarcam. Quem está lá que ia voltar para casa não volta, fica esperando. Não é fácil. É um trabalho crítico, é perigoso. Tem grau risco 4, 5, alguma coisa assim. Então, é muito perigoso. é complicado. É uma fábrica em alto mar. Só que a fábrica aqui, o cara termina, ele bota a roupa dele, pega uma condução e vai para a casa dele. Lá eles ficam 15 dias, 30 dias, sabe? Muitas vezes, o filho nasce, ele está embarcado. Nasceu de repente, estava previsto para nascer no final do mês, nasceu no meio do mês, no meio do embarque dele. Ele não desembarca não, tá? Às vezes, morre um parente próximo, um pai, uma mãe, e ele está embarcado. Sabe? Então, é um trabalho que tem muitas queixas, às vezes, né? Mas, e por que que existe? E por que que vira uma cachaça, como eles mesmos falam? Primeiro, tem uma rotina de trabalho que a pessoa, o ser humano, acaba integrando a vida dela. Ele acaba metabolizando aqueles 15 dias lá embarcado, longe de casa, fala com a família pelo telefone, de noite só, dorme numa cama, num quartinho com mais outra pessoa. Ganha mais do que ele ganharia aqui fora para exercer a mesma função, tá? Mas tem os seus transtornos. muitas pessoas acreditam que eles não deviam reclamar disso, principalmente o pessoal da empresa, da própria empresa, o pessoal que trabalha... Fazendo a mesma coisa em terra firme. Em terra firme. Ah, eles choram muito para ganhar mais e tal. É a condição que você se adapta. Jogador de futebol de alto nível ganha um milhão e meio por mês e reclama. Uhum. Né? Sim. Muita artista ganha uma grana boa e reclama. Então, quando você se adapta e aquilo faz parte da sua vida, tudo bem, você vai embora com aquilo ali. Mas não significa que não tenha queixa. Em qualquer profissão você tem queixa. Né? E principalmente se você, de repente, vai para um lugar onde o ambiente não é bom. Você precisa ir, você tem que ir, mas o ambiente não é bom. E aí acaba com toda a teoria da felicidade no trabalho, porque você está num local que você ganha bem, você tem benefícios e tal, mas todos os teus concorrentes também têm aquilo. Mas, com a diferença que alguns têm um ambiente de trabalho, você pode não ter. Então, o trabalho offshore não é fácil, é ambiente confinado. Uhum. Né? Então, quando você... Até para o coach, né? Até para o coach. Você passar 30 dias, 30 dias é 15 e 15, então vai uma equipe que faz durante 15 dias e vai o outro coach que faz outros 15 dias. Então, você também fica confinado 15 dias. É literalmente uma imersão no trabalho, né? É imersão no trabalho total. E você não faz coach como faz coach aqui fora, porque lá eles trabalham 12 horas. E aí, quando acabam essas 12 horas de trabalho, o que eles querem? Eles querem descansar, eles querem dormir. E os que não querem dormir querem aproveitar o tempinho que sobra que ele tem à disposição faz uma academia, sabe? Come o tempo inteiro, porque o trabalho offshore é assim, nas unidades, pelo menos que eu trabalhei, a comida é de 3 em 3 horas. É lanche, almoço, lanche, janta, lanche, ceia, lanche, café da manhã e vai embora. As pessoas trabalham, comem, fazem academia e dormem. Ah, que momento que vai fazer o coach? Na primeira vez que nós fomos, no primeiro trabalho, os caras queriam entender. Vem cá, que horas que eu vou fazer isso? Não, eu não quero fazer isso. até eles irem entendendo. Para atrapalhar a minha rotina. Até conquistá-los e fazê-los entender que aquilo era bom e eles sentirem que aquilo era bom para eles e passarem a gostar, passarem a nos procurar. Imagina só, agora eu tenho aqui dentro alguém, eu faço 15 dias aqui dentro e tem alguém que vem aqui só para me escutar. Pô, que coisa legal isso. Só que as sessões embarcadas não são parecidas com as sessões aqui fora, porque é o tempo que ele tem de lanche, de saída e tal, é 15 minutos, 20 minutos, você faz em 2, 3 dias. Quando dá 15 dias, ele vai embora, só vai ver ele um mês depois. Então, o trabalho foi todo compartimentado e nós tivemos que customizar esse trabalho. Foi a única empresa, Rapor Brasil, é a única empresa que se tem notícia, que fez um trabalho de coaching comportamental embarcado em plataforma de petróleo offshore aqui no Brasil e que me deixa muito orgulhoso. E é interessante que esse é um mercado que aqui no Rio de Janeiro, acredito que no Brasil todo, é um mercado que só tende a crescer. E como é que você vê isso? As pessoas sentem isso dentro das plataformas, no teu trabalho, elas veem isso como um mercado em crescimento, que elas vão poder crescer ou acham que ali aquele mundinho confinado é o mundinho delas? Não, olha só, plataforma de petróleo, esse trabalho, óleo e gás, é um mercado que está aquecido no momento. Porque o petróleo é infinito. Ah, não, o petróleo só dura mais 150 anos. É infinito. Para mim, é infinito. É, para mim, é infinito. Não é? Para mim, é. Então, é infinito. Então, e o mundo, embora se fale muito de energia renovável, energia alternativa, etc. Ainda está muito dependente do petróleo. Muito, mas muito. Então, tem um mercado aí em desenvolvimento e aquecido, principalmente no Rio de Janeiro, que é a capital brasileira do petróleo, principalmente petróleo offshore. offshore. Então, eu acho que eles sabem da perspectiva que eles têm de trabalho e da expectativa. Talvez o offshore, ele galgue coisas, cargos melhores e maiores na sua carreira, mas muitos pensam na questão de ter trabalho por muito tempo. possa trabalhar como estão trabalhando por muito tempo para sustentar suas famílias. E quais dicas você daria, por exemplo, os administradores, os gestores que estão assistindo a gente, quais dicas você daria para eles se quiser entrar nesse mercado, como eles podem já se autoconhecer para trabalhar, para se dar bem no mercado como esse? Olha só, é legal fazer uma especialização em óleo e gás. É bom para os administradores fazerem, porque tem mercado para eles. Outra coisa, as empresas de petróleo são companhias ricas. Então, são empresas que oferecem oportunidades de crescimento. Agora, comportamentalmente, eu diria que eles precisam já começar a trabalhar a resiliência. Porque não é simples você trabalhar, se você nunca trabalhou, você trabalhar embarcado. Não é simples. Muitos acham muito bom, outros não gostam, trabalham porque necessitam. A maioria gosta, a maioria diz que é cachaça mesmo. Eu gostei também, eu gostei bastante. Agora, tem que ser resiliente. e resiliência é o que? Na ciência, na engenharia, a resiliência é a capacidade que uma substância tem, que um material tem, de dobrar, envergar, quase quebrar e não quebrar. E voltar depois ao seu estado natural, conseguir permanecer como era. então é você entender como é absorver, metabolizar e fazer aquilo fluir no seu corpo com naturalidade. Você vai entender. É viajar de helicóptero de 15 em 15 dias, é ficar isolado, é falar, hoje em dia está mole, né? Porque você tem chamada de vídeo, você vê a sua família, a família te vê e você vê a sua família. Então, facilita, né? está muito mais fácil do que antes do tempo que não existia essa comunicação. Eles falavam até do navio com a família à noite ou da plataforma, às 10 minutos de noite e uma vez por dia e pronto. Hoje, qualquer folga que eles tiverem, qualquer intervalo, hora do almoço ou do café, eles podem ver a família. Então, está muito mais fácil, mas mesmo assim precisa ter resiliência, porque você trabalha isolado no início, isolado de todo mundo. Então, você precisa entender que é assim, até gostar. Quando você passar a gostar é porque você metabolizou. E na sua experiência, Lomão, qual você acha que é o principal, a principal característica do comportamento do trabalhador, das pessoas que trabalham nas empresas cotidianas hoje? Qual você acha que é a principal característica? porque a gente... Não tem problema. Não. Acontece. A gente vive, como diz o presidente, a nossa extensão aqui, o celular. Qual você acha que é a principal característica hoje dos colaboradores das empresas, seja offshore ou não, comportamentalmente falando? Depende da idade, não é, Érica? Isso, não é? Geração X, geração Z, não é? Milenials, vai depender disso aí. Eu vejo o seguinte, as pessoas, eles querem ter todos os direitos, todos os benefícios necessários, ser acarinhado, apadrinhado e tal. Poucas dão de volta isso em forma de trabalho e dedicação, não é? Mas eu também acredito que a culpa não seja exatamente só das pessoas. As empresas têm uma febre atual, algumas empresas que eu conheço de, ah, eu quero que o profissional tenha um olhar de dono, eu preciso que eles, quem trabalha comigo tem que ter um olhar de dono. Aí, bota para fazer curso de accountability. Accountability é o troço, é o curso do momento, porque te dá como assumir responsabilidades na empresa, etc e tal, e olhar a empresa como se fosse sua. Caramba, elas querem que você tenha um olhar de dono, mas o dono tem um olhar para você? O dono te olha? Se ele não te olha, como é que você vai olhar como dono? Não é? É muito fácil você falar, poxa, eu te dou atribuição de responsabilidade e tal, mas eu quero que aquela pessoa enxergue isso aqui como se fosse a empresa dela. Ele não diz, como é que ele demonstra para ela que aquela empresa é dela, sabe? Porque, às vezes, você pagar salário em dia, pagar bom salário, dar benefício, isso, às vezes, olha direito a concorrência, a concorrência também dá, a concorrência da tua empresa também dá isso. Então, você não está dando mais do que a obrigação para poder ficar com aquele funcionário, senão você perde para a concorrência. O que você dá a mais, sabe? O que faz o funcionário ir trabalhar como se estivesse indo para a escola em dia de educação física? Sabe? doido para brincar. Excelente analogia. Doido para brincar, doido para correr. Hoje é dia da aula de educação física. O garotinho acorda mais cedo, se arruma e vai feliz. Como é que você vai para o trabalho assim? Como é que você vai para o trabalho como se fosse encontrar com os amigos para tomar um choppinho, bater papo no fim do dia? Você vai para o trabalho assim? Se você vai para o trabalho assim, a empresa te dá um ambiente de trabalho maravilhoso. Ele faz você feliz. se ela não faz isso, sabe? Não dá nem para analisar o que o profissional quer hoje ou o que não quer. Você vai vendo a mesmice em algum lugar. O cara vai automaticamente para o trabalho. Robotizado, né? Ele precisa ir, precisa ganhar dinheiro, precisa pagar salário, precisa pagar aluguel, suas contas. É aquele cara, muitas vezes, o cara vai, é aquele cara que vai para o trabalho doido para que chegue no final do dia, para ele ir para casa. Doido para que chegue o fim de semana, para ele passar o fim de semana com a família, com os amigos. Doido para que chegue o fim do mês para receber o salário, botar grana no bolso e pagar o que tem que pagar. Maluco para que complete um ano para poder entrar de férias e sumir da frente da empresa dele. E quando ele vê, ele está se aposentando para não fazer mais nada. Mas aí, a vida passou por ele e ele não viu, né? Então, eu acho que a empresa, se ela quer ter pessoas empenhadas em servi-la e trabalhar para os seus objetivos, ela deve olhar o profissional como o dono da empresa. Ter o olhar de dono para o funcionário e para o funcionário poder ter o olhar de dono com a empresa. Perfeito, perfeito. Lobão, quando a gente termina aqui o nosso podcast, o nosso Tudo é ADM, a gente sempre faz a mesma pergunta. Você fazer uma indicação de um livro, um filme, uma peça de teatro, alguma coisa assim, uma arte e cultura que tenha a ver com a gestão, que tenha a ver com tudo que a gente falou hoje, porque, afinal, tudo é administração e arte também. Sim, eu vou falar de um livro, primeiro, Sapiens. Mas, se não quiserem ler Sapiens, que é a minha Bíblia, leia Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Fala sobre comportamento. É onde ele mostra que o homem, ele tenta demonstrar que o homem não é um animal racional, ele é um animal emocional, totalmente emocional. Então, Rápido e Devagar é uma indicação de leitura maravilhosa. Bacana. Quer indicar mais algum? Mais alguma coisa? Olha só... Filme, série, peça? Não, série eu não gosto, não. Não tenho paciência para ver série. Filme eu gosto de ficção científica. Passageiros, eu acho um filme muito legal. É um filme sem querer dar muito spoiler. É uma nave espacial onde tem várias pessoas hibernando, porque a nave vai viajar 90 anos até o planeta onde eles têm que chegar. Então, o pessoal vai hibernar durante 90 anos. Se está hibernando, vai acordar igualzinho, direitinho. Só que dá defeito numa máquina e um dos passageiros acorda. E aí desenrola o resto do filme. E aí acontece. Aí acontece. E ele tem que administrar essa situação. Isso é muito legal. Ah, bacana, bacana. Então, ficamos aí com o livro e com o filme já anotado. Filme Passageiros e o livro Rápido e Devagar. Isso. Muito bem. Humberto, foi um prazer tê-la aqui com a gente no Tudo é ADM. Espero que você venha mais vezes. É só me chamar. Vocês viram que eu falo pra caramba. É só me chamar que eu venho. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você. E obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Eu te aguardo no próximo Tudo é ADM. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.